O que é a vida? A vida parece ser simples. E é. A vida parece ser difícil e complicada. E é. A vida é um ciclo. E muitos, infelizmente, não conseguem fechar esse ciclo. Mas sabemos que desde o nascer até o morrer, estamos aqui para fazer parte desse ciclo. Nascer, crescer, aprender, reproduzir, envelhecer, morrer. Qual é o sentido da vida? Talvez olhar para uma criança, ou talvez olhar para uma pessoa que já não é tão criança assim. Com os saberes dos idosos, podemos ter a certeza de que viver é muito bom. E que a sabedoria está com aqueles que passaram por todos os ciclos. E estão aí, prontos para viver o melhor de cada dia. Dessa dádiva que se chama Vida Vida Brás Pires Minas Gerais Meu nome é Maria da Conceição Aparecida Quintão. Não tem Rivele, não. Não tem Rivele, não. Não tem Rivele porque quando eu fui fazer o título, o escrivão falou com o meu pai, ah, não tira o Rivele, está muito grande. Aí tirou o Rivele e deixou só o Quintão. Com 33 anos eu me casei lá em Porto Fico. Casei aqui, mas com gente de lá. Talvez você conheça aquela família da Onça. Conhece? Conhece? Tem aquele bar, tem uma porção de coisas. Então eles são meus sobrinhos no lugar do Toton. O meu marido se chamava Antônio José da Silva. Eles tratavam de Toton da Onça. E eu acho muito engraçado que quando eu vim com eles, eles falaram assim, Toton da Onça. Eu era onde fiquei sendo Almas. Foi... Foi no Porto, né? Eu gosto dele. Aí fui embora para Porto Filme e lá fiquei 33 anos. Tem uma saudade de lá que só servem. Muita saudade de lá. E eles também correspondem. Agora, eu gosto ainda de lá, mas não posso morar mais. Na escola, ó, para mim entrar na escola, que eu precisava de ganhar um pouquinho, levou 10 anos. Eu sofri muito. Depois foi para carregar água, para fazer merenda, fazer limpeza, tudo no grupo. O grupo era no alto. Eu buscava água lá de lá da frente. Pegava água aqui, ó, para dar merenda, menino. E depois casei. Casei e fui embora para Porto Filme. Lá também faltou água. Eu fui transferida para lá, mas lá também faltou água. Mas faltou água, mas mais perto do grupo. Eu mexei com a igreja. Eu era em Braspídeo, eu era catequista. Eu era catequista. Eu ajudava, meio demais eu que ensaiava com as crianças. Eu que ensaiava com as crianças. Você lembra? Eu que ensaiava com as crianças. Eu era da Pio União da Silmaria. Eu era presidente do apostolado. Eu era do apostolado. São José. Eu era de mandar São José. E lá era assim. Agora eu vim para Porto Filme. Cheguei em Porto Filme e a minha fama já estava o padre Raimundo. Não. O padre Teófilo. O padre Teófilo. O padre Teófilo. Porque papai manda a mãe dele e a mamãe manda o pai dele. Então eu fiquei como o padre Zizinho. Escrevi uma cartinha para o padre Teófilo. Assim. Gosta muito de trabalhar para a igreja. Dá serviço. E eu fazia presépio. Presépio grande. Fazia presépio. Fazia... Arranjava noivos. E feitava igreja. Tudo que eu disse é da igreja. Naná estava com o narizinho. Narizinho. Não sei a conta. Não sei a conta. É mesmo. Desfilhado e afilhada. Não sei. É de casamento. É de batismo. É... 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 É de batizado. É de crismo. É... Tudo quanto é. Eu tenho que agradecer, né? Eu que tenho que agradecer. Porque eu nunca pensei... De... De... Expor... Tudo assim. Nossa Senhora. Se eu pudesse ir pra lá hoje... Tenho saudade demais. De arranjar a igreja. De... De... Catecismo. Que eu dava. Tenho saudade de catecismo. Que eu dava. E tenho uma saudade de igreja. Mas a saudade... Sem gente. No mês de maio também eu ajudava. E... Ajudava olhar as meninas. E eu fazia grinalda... Pra noiva. Pra menina. E... Levava ela pra casa. Pra... Pra cimentar. Tô vivendo muito bem. E um grande pra você. É... É... Normal, né? Toda a vida foi católica. Né? Meu pai ensinou... Nós, desde pequenininhos... Meu pai fazia que a carreirinha na frente desse... Os pães nossos... A Maria... Essas coisas, né? Quando as orações mais... Mais difíceis... Ele disse... Nós crescemos um bocadinho pra ensinarmos os mais grandes... E os menores deixavam pra aquilo. Passava uns tempos e começava a ensinar a nós também. Sabe? As rainhas... O Senhor Jesus Cristo... E o pecador... Tudo ele ensinava a nós. É... O grande aos pais... Ensina tudo. Ele e o papai que ensinavam. Os caras lá... Me ditaram uma roda dessa... Era a dele que pôde uma carreirinha na frente dele. Naquele tempo... O bobo foi... Era tudo mais inocente. Sabe? Vivia... Papai segurava muito... Nós não deixávamos andar com qualquer pessoa... Era aquela segurança, sabe? A gente não passeava não. Em casa... Nós moramos na roça. Nós moramos na roça. Lá em Rispede. É... Mas... Uma vida boa. Graças a Deus. Namorou com todo respeito. Toda a vida... Na sua vidinha. Só mesmo... Cuidar de Deus. Sabe? Ah... Não pode deixar nós andar com qualquer pessoa, não. Tinha muito cuidado com a gente. Graças a Deus. Somos pais abençoados. Pai e mãe, né? Mãe também... Foi muito boa. Naquele tempo... Era respeitoso, boa. É... Não... Eu nunca fiz, não. Mas namorar... Eu não orava mesmo. Era sorteira, né? Era namorar mesmo... Pra ver se ele estava certo. Eu tive quase noiva de um rapaz da mãe. Não sei. Meu coração fechou. Não quis mais. Vai e fiquei de dar resposta. Ele assim... O dia que eu resolvesse, dar essa resposta. Apareceu o órgão lá. Que até meu primo... Apareceu... Cadê os... Dei despedida dele. Fui casei com o órgão. Porque o outro eu gostava demais dele. Mas não sei porque que o joelho não quis saber dele mais. Porque não tinha de ser, né? Vai e fiquei... O órgão chegou com pouco, ó... Quando foi seis meses que nós começamos a namorar... Nós casamos. Ele é sobrinho do papai. E o papai ficou muito feliz, graças a Deus. Vivimos uma vida muito boa, viu? Muito bem, graças a Deus. Foi uma vida muito boa ali, pessoal tudo bom, graças a Deus. Sempre, né? O órgão... Meu marido gostava muito de rezar. Fazia as suas orações dele. Sempre esses... O cumpadito... Sempre que era... Fazia esse... Deve ter esse curso, não sabe? Ele ficava lá em casa. Ensaiava cântico, tudo. O pai dele. Foi uma vida só mesmo de graça da igreja, sabe? Andava a cavalo. Nós dizia que o papai levava a nós para pegar cavalo. O papai tem uma carreira de cavalo. Cada um estava em pelo. Cada um no cavalo. Porque ele gostava de levar ele para dar salas no coxo, né? E o papai vinha na frente. Agora eu tenho meu irmão que era gêmeo comigo. Ele ficou com ciúme de montar o cavalo na frente e ele na garupa. Ele queria ser o bom homem, né? O nanadim meteu a cuia do... Tipo, ele bateu aqui no cavalo. Deu um rapaz e nós bateu todos os dois. Pof! Ainda foi para um lugar de balanceira. Ele comi lá e nós não machucou nada. É páfo no chão. Não, não. Eu falei. Ele foi para o gosto. Eu tenho o cuia do cavalo no cavalo que ela espantou. Foi um rapaz do que... Pof! Fula no chão todos os dois. Perno com o ar. A gente brigava muito, né? Mas eu não brigava com ele. Eu não brigava muito, não. Não brigava com os outros. Não brigava muito, porque ele falava muito pouco, né? Não brigava com o ar. Não brigava com o ar. Não brigava com o ar. Não. Foi uma vida boa. Graças a Deus. Nós éramos 13 irmãos. Graças a brincadeira. 13 irmãos. Já... Todo mundo. Os mais aí já morriu quase todos. Eu tenho uma irmã que mais vinte e acreditam que está com 103. Tem outra que mora lá perto de Arthur Doce, está com 101. Está viva. Está andando tudo. Me temosa, né? Eu estou com noventa e... Fiz noventa e sete agora. Estão temoso. Não é normal fácil, não. A gente... Você sabe que era difícil numa farmácia? É só o chazinho de casa mesmo e... Agora tinha uma hora que tapestávamos, cara. Tínhamos... Tínhamos sarampo, né? Com aquelas tomadas. Tosses, tosse, coqueluche. Isso aí é uma mãe para saber estar com nós. Mas... Graças a Deus, nós nunca fomos ficar na farmácia, não. É... E o chazinho de casa mesmo. É. É isso. Meu filho, você já sabe. Você sabe o que eu tive na escola? Meu pai pôde um professor em casa para nós. Estou seis meses lá em casa professora. As meninas mais velhas já sabiam um cara. O pai ensinou, né? Quando a gente entrou na escola professora, já aprendeu as outras coisas. Conta, né? E... Fazia uma... Uma carta, tudo. Já foi a professora que ensinou. Ficou seis meses lá. Nós éramos... Seis... Até seis irmãos. Tudo aprendi... Acabou de aprender com elas. É... Eu não sei... Eu nunca fiz escola fora. Nunca. Minhas irmãs mais velhas é poxa. Estudou na rua e eu não. Toda a vida fui em casa mesmo. Tem bastante afilhado. Bastante afilhado. Até nem sei a conta ainda. Tem muita afilhado assim de sobrinho. E de gente de fora também tem. E tenho neto agora, né? Teus netos. Um monte. É bastante. Tem muita saudade. Tem saudade dos meus irmãos que já morreram, gente, né? Já lembra. Do meu marido. A gente não esquece. Todo dia eu rezo pra eles. Toda noite. Do meu irmão e do meu pai. Toda noite eu rezo. Mas... Saudade deixa, né? Muita saudade. Muita coisa que a gente vê assim, tá lembrando deles. Eu comecei a acandear boi. Estava com sete anos de vida. Lá no Retiro. Minha família então não é de lá. Mas só que... Primeiro o pessoal mudado aqui. Mudado a nossa família. Minha descendência pro Lá das Poças. No Tchaquia, entendeu? A minha mãe é descendência do Mingote. Trabalha Poça ali, entendeu? E meu pai também é descendente da Poça. Poça no Tchaquia lá, né? Lá no Retiro, lá veio... Veio Pelé que é o mais velho. Veio Maria que é a baixa de Pelé. Veio Joaquim. E ela já é nascida aqui no Caeté. Veio também a minha sobrinha que é preta. Foi criada com nós. Estou na roça. Minha sobrinha acabou muito comigo ali no... Terri de José de Gonçalo em cima. Um gatinho ali. Ela tava uma mocinha de uns 14, por aí. E dava pra roça trabalhar. Graças do Deus. Foi tudo criado na roça. Teve um rapazinho aí. Um rapazinho de... Com os outros de... Um molecado por aí. Fala coisa pro trabalho na roça pra eu ver. Uhum. Mas nós... Fala de idade com os outros. Quando puder fazer nós faz. A galera que vai vir hoje com os outros. É um troço que a pessoa... Conselhos não aceita, né? É não? Vou dar conselho no pião. Vão trabalhar na roça. Capaz de achar ruim. Essas leis de hoje também. Essas leis de hoje também. Surgiu essa leis que o rapazinho... Enquanto parar 18 anos assim... Não pode trabalhar. O costumeiro tá desse tipo aí, ó. Entendeu não? E o cara, graças a Deus. Deu dois anos, sete anos. Eu fui manso na frente de boi. Depois que eu... Já apanhei um moleque de uns 15 anos. Eu capinei um bico a fé. Não aguentava não mais isso mesmo. Lá tinha uns camaradas bons que... Juntava umas colheres no bico da gente, velho. A gente... A natureza obrigava, né? Uhum. Vai com os outros, né? Porque... O que eu gosto de fazer, velho... É todo dia, eu tô com saúde. Pegar uma ferramenta aí pra trabalhar um pouquinho, né? É, velho. Agora tomar uma não é tomo mesmo. Cervejinha é tomo mesmo. O homem também não pode ficar sol também trabalhando. Aí tem que... Não é não? A vida parece que era melhor do que hoje. Porque o povo trabalhava mais. Eu mesmo comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar na roça. Saí da escola com 14 anos, o quarto ano, que aqui não tinha outro tipo de escola. Mas não venci o ano. Eu saí e falei, eu preciso aprender uma profissão. Quarto ano, já tô... Terceiro ano, diploma, terceiro ano, pra mim já tá bom. Então tinha um sapateiro que trabalhava aqui nesse quarto. Conversei com ele e disse, não, você pode vir que eu ensino você. Comecei a trabalhar com ele, ensinar, depois saí da oficina dele, já tava pondo meia sola. Saí daqui e fui pra casa de um cumpadre e papai. Chamava Zé Isabel. Pra aprender com ele e eu fiquei só 60 dias lá. Que eu não aguentei porque eu não ganhava nada. Tinha 12 pessoas em casa, inclusive o rapaz, o caçul dele, que era o pequenininho, tinha sapataria lá em... Hoje é Paulo Acândido, né? Então... Vim embora. E eu fazia de lá aqui, a pé. Porque eu não tinha dinheiro, não ganhava nenhum testão lá. Aprender ofício naquela época não tinha esse negócio de... igual a hoje, não. E o sujeito pra aprender já... começa ganhando dinheiro e eu não. Eu mesmo ensinei. Um rapaz aqui, até já faleceu também, não ganhei nada dele. Mas não pagava também. Mas... Ele ficou sendo sapatilho. Que eu aprendi, acabei de aprender com... Um moço que chamava o Geraldo Dutra Bezerra, inclusive, foi meu quadrinho de casamento. Tenho até a certidão de casamento, aí... que ele foi o meu quadrinho. Né? Ele me chamou pra trabalhar com ele três dias, pra ajudar pra uma festa que tava muito apertado. Se você me cega, você já faz meia sola, essas coisas. Esses três dias, eu trabalhei nove anos com ele. Quando ele resolveu mudar, me chamou pra ir com ele e mudou pra Mariana, que a família dele morava lá. Aí eu comecei... Você trabalha de pedreiro um pouco também, às vezes você vai pra lá no serviço de pedreiro pra trabalhar à noite, de dia, e à noite você pode continuar comigo. Mas eu fui e não deu certo não, porque... eu ganhava aqui... era... 60 mil reais lá, ia ganhar 70. Eu fui pagar hotel e... tudo lá... Não dava. Peguei, juntei a mochila e vim embora. Já tava casado. Já tinha o primeiro filho mais velho. Hoje mora lá em Liana, no Instituto Santo. Voltei pra aqui, entrei com ele e com ele eu... Aliás, a gente tinha mudado. Aí eu... Dez de cima de mim aí os colegas, os amigos meus aí, inclusive era... Odilo, do Neco Marota, e Antônio Procópio. Na boca da ponte do outro lado ali, era a ponte Madeira que tinha aí. Você precisa de abrir sapatarias, né? Porque... Nós... estamos sem sapateiro aqui, e você aprendeu com um rapaz que era dono da praça. E você não pode ficar sem... Sem sapataria, dá um jeito. Eu falei, vamos abrir sapataria com o quê? Não tem dinheiro? Ah, você toma emprestado. Eu falei, mas eu sabia se eu tinha crédito. Né? Todo mundo me conhecia. Aí fiquei. Na época de política, Dani ia procurar. Dinheiro emprestado com os colegas de política, o primeiro voto que eu tinha dado, todo mundo me chutou. Nenhum falou comigo que podia arranjar o dinheiro. Então, falei, é... Chegou uma senhora lá em casa e falou com minha esposa, por que que... Ela me chamava de Zezinho? Por que que Zezinho não vai lá no João de Barros? E conversa com ele? Pra... Ver se ela arranha pelo dinheiro pra ver essa pataria. Cheguei, a patroa me contou. E contou, falei, mas que cara que eu vou lá? Se eu subir em cima do caminhão pra gritar contra o homem na política, a favor do outro. Aí pensei, a vida bem... Falei, é... Tá danado, mas... Aí falei com ela, falei, serve uma coisa, eu vou indo lá. Vou pegar com o coração de Jesus. Se eu conseguir o dinheiro hoje, eu chego aqui, onde eu chegar e entrar na minha cozinha aqui, que a casa era... sala, cozinha, um quarto, quatro cômodos. Eu vou joelhar na sala, na porta da sala já de uma vez, e rezar. Parece que Deus falou amém. Outro dia eu levantei cedo e... bati pra lá. Cheguei lá, eu já tava perto, na porta do... do armazém dele, que ele era comprador de cereais. Ali onde mora o Kito Benjamin. Né? Ele tava na porta lá, cheguei e... conversei com ele. Aí com ele, falei, eu tô com essa ideia, João. Vim cá pra ver se você me arranca, porque eu já procurei com diversos, aí nenhum arranjou pra mim. Diz que não tem. Ele pegou, olhou pra mim e... Ah, você pode estar certo e dizer que... Hoje eu não tinha arranjo pro seu dinheiro, não. Porque você tá vendo aí, o cereais tava até no teto em cima. Estrada daqui pra Viçosa. Era Barro Puro. Tinha começado a dar uma arage. Ele tinha entrado, eu acho, com uma viagem ou duas, com muitos circunfícios. Ele disse, mas o tempo parece que vai firmar e eu posso... Eu dando mais uns viagens e eu te arranjo o dinheiro. E eu já... o coração já abriu, né? Aí já tá muito bom. Aí eu vim embora... E falei com ele, e documento? Eu te passo um documento... Se puder, é um prazo de seis meses a um ano. Pra mim te pagar você. Aí... Passou. Vim embora. Falei com o documento. Que eu pagava o juros. Ele pegou e falou comigo. As coisas eram... Nós aí, o que é que pode fazer. Aí no dia que ele encontrou comigo na rua, mês de dezembro, eu não lembro mais o dia do mês que era. Ele falou comigo, você vai lá amanhã cedo que o dinheiro tá lá pra você. Tá guardado, mas você vai cedo. Porque eu saio cedo. De casa eu vou viajar. Mas você vai cedo. Seis horas, mais ou menos seis e pouco, você pode chegar lá. Cheguei ali e já tava na porta. Olhando a rua. Aí fui chegando, cumprimentei e tal. Ele pegou e enfiou a mão no bolso. Ele tirou quatro notas de quinhentos. Era dois mil. Porque quinhentos eu já tinha um colega que trabalhava na prefeitura. Ele falou comigo que arranjava os quinhentos pra mim. E... Arranjava o cômodo pra mim trabalhar. Ele já tava meio caminho andado. Né? Esse moço se chamava até Gasparino. Ele se tratava meio de Pio. Trabalhava na prefeitura. Eu peguei. Peguei o dinheiro. E a hora que ele me deu o dinheiro, ele falou, e o documento, João? Ele pegou e disse assim, Não, o documento é o seguinte. Agora eu não vou mexer com isso, não. Mas o Zezinho, que trabalha aqui no... No... De lá. Você vem aí, compra um ciro lá. Ele passa pra você um recibo. Não precisa ir promissória, não. Falei, tá bom. Vim embora. Peguei o cobre. Guardei em casa. Fui na coletoria. Nessa época tinha coletoria aqui. Então fui na coletoria, comprei o selo. Levei lá no armazém dele. O empregado dele passou o recibo pra mim. Prazo de seis meses e um ano. Então... Seis meses e um ano. Aí tudo bem. Aí, mas Deus ajudou que eu... Entrei na sapataria. Peguei o dinheiro e já fui. Um colega meu, que tinha um outro sapateiro antigo que tinha aí. O nosso combinava bem. Ele falou, eu vou lá com você buscar as ferramentas. Saí daí com ele. Você vê daqui a Ponte Nova, era de vista há dois dias de viagem. Tinha que sair daqui, dormir lá pra voltar. Porque é de Viçosa, Ponte Nova. Não tinha jeito de ir. Vim e voltar. Ou tinha que dormir em Ponte Nova, ou dormir em Viçosa. Tava vindo. Comprei os trem lá, era feriado. Chegamos lá, era feriado. Mas o colega que foi comigo, que já era sapateiro, tinha o dono da casa lá, o comércio tava todo fechado. Ele encontrou com ele lá na tarde, o Roberto Palentoni. Era o sapateiro, o dono da casa de couro lá. Falou com ele, que não, eu atendo cedo, mas abre a porta ali, eu entro lá e vendo um negócio pra vocês. Vendeu, pegamos o ônibus e viemos em Domingo em Viçosa. Outro dia eu vim pra aqui, isso eu lembro que foi dia 2 de fevereiro. Ah, isso não tinha nem quantidade, né? E naquela época era chulé mesmo, enfiava a mão assim, porque tava aquele sebo lá dentro, saia tudo fedendo pra fora. E eu sou obrigado, de vez em quando tinha que tomar uma pinguinha pra tirar o mau cheiro do nariz. Mas nós trabalhávamos com sola mesmo e batida, batida que aquilo... Pra você acabar com ela, era 6 meses que aquilo durava. O garçado que a gente fazia. Fiz muita botina, eu saia daqui, eu busquei corte de botina até em São Paulo. De sapato, tudo, pra me amontar pros outros aqui. Que eu me encomendava, o sapateiro que eu trabalhei com ele, me ensinou tudo. Eu entrei por meia hora e saí de trabalhar junto com ele, amontando o carçado. Viver tão bom, que ele morreu, eu nunca morri, não sei. Não sei se é bom ou se é ruim. Dizem que descansa, né? Mas preferi viver cansado. Boa, é bom. Pode ser bom? Se o sujeito vai e não volta, né? Então vamos ficar aí. Se Deus quiser, enquanto Deus me der vida, eu tô aí. Tem que ser, não adianta. O dia que tem forró, eu vou lá e danço. Dia a dia sábado sempre tem um forró da terceira idade lá. Tem dia que eu vou à missa primeiro, chico minha missa, passo aqui, tomo remédio. Passa a mão na minha bengala e vou lá pro forró. E danço ainda. Tranquilo, graças a Deus. Não tem tempo ruim, não. Tem um bom brema que eu tive, aí eu morava perto de um monta. Aí eu dei um bom brema lá e caí. Eu vou fazer o almoço lá, com o dinheiro de feijão lá. Aí eu dei um bom brema lá e eu caí, caí perto do fogão. Aí consegui levantar, levantei e eu me descer de novo. Aí a Vera, a Vera, ela é enfermeira no hospital lá, eu conversei com ela, a minha vizinha lá, eu chamei ela, Vera, ela falou que foi, seu Reinaldo, eu caí aqui, e não desceu, eu não aguento ela levantar não, aí ela falou, como é que eu faço para entrar aí, eu falei assim, eu só fui pular o portão, porque eu achava que saia de cima da mesa aqui, eu não consigo pegar, aí ela falou assim, eu consigo entrar, aí ela pulou o portão lá de ferro, pulou o portão e entrou lá, aí ele pegou o seu telefone lá e ligou o poste lá e a bolacha de cá e me moscou, aí levou, foi lá e me moscou o meu irmão, passou do meu irmão na rua, nossa senhora Aparecida, ele pegou o meu irmão e levou-me até Ponte Nova. Aí eu fiquei, dia domingo, fiquei lá até quinta-feira aí, quinta-feira, aí liberou na sexta-feira para vir embora, aí o médico falou, não sei porque ele conversou comigo, não sei, aí ele liberou, minha sobrinha foi para lá e foi, meu irmão veio embora na quinta, na quinta, aí minha sobrinha, filha dele foi lá e foi comigo lá. Aí nós veio, nós veio, a bolacha veio, veio dos nossos. Aí eu perguntei ao médico, o que aconteceu? Ele falou, o problema seu é um negócio de fêmea, você não sei o que que é isso, porque a perna não dá doer nem nada. Ele perdeu o jogo aqui, ó, com a vez de sexta-feira. Perdeu o jogo e não estou conseguindo andar direito. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança ao ver sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse... Mas eu em Deus, eu desde a manhã assim, eu me vi trabalhando, meu pai, coitado, não tinha nada. Era pobre demais, não tinha nada. Sabe o que que a comida era? Era, minha mãe fazia. Põe na panela de pedra de fogo, para queimar, 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 soltava aquele óleo pretizinho, desmachava aquele fubá ali, tocava ali e coçava. A gordura da comida era essa. E graças a Deus me vi, né? Levantava a cama amanhã, minha mãe levantava a cama amanhã, olhava para você e disse, ó meu Deus, o que que vamos fazer hoje? Não tem nada, 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 nada. Pensava, pensava, pensava quando eu andava ali, ali, umas oito e meia, nove horas. Não tem gordura, não tem nada. Põe a manhã de pedra lá, para queimar, tocava fogo. Tem que ir lá pretizinho, mas sabe o que é fubá lá? Se for vazio, tocava lá e sai lá. Todo mundo comia. Deus ajudou aqui, aguentou e estou aguentando até hoje. Você vê uma velha da cidade que está. Graças a Deus estou andando, estou falando, estou comendo, estou bebendo. Falei, em casa eu vou para a horta, normalmente aqui, né? Principalmente aqui um pouco. Estiva, você me fala, Estiva? Estiva que eu moro nessa casa. Tem horta, eu vou levando a cama de manhã, lavo meu rosto, tomo meu café, uma merenda que tiver, e bato lá para a horta lá. Tem canteiro cebola, tem canteiro de couve. Beleza daqui, beleza ali, canteiro cebola lá, que eu não mato com a mão, levou a faquinha, chucha, ela é seu, no pé do mato com a boca. Aproveitava quando eu cheguei. Dezoito anos em dia até agora aproveitava. Fazia festa, dançava que nem um trem doido. Aí agora também. Agora só, nós dançava muito, né? Porque chegava a época que se fazia dança do Vindiaquil. De volta e meia nós estávamos lá, caminhava, ia embora para o Vindiaquil. Assistia festa, mas tudo se entende. Tudo com respeito, né? Dava na hora de ir embora, caminhava, ia embora para casa, chegava em casa, tomava um boizinho, caia na cama e dormia. Acontecia. Só cantando, gente. Cinco. Não foi difícil e não foi muito fácil, porque criei tudo. Quando pegaram o tamanho disso também, toquei no serviço. Para ensinar, né? Fiquei no serviço, ensinei, como dizem. Cresceu, virou rapaz, quis casar, casou. Fiquei sua vida de lá, como dizem. Não é dizer que a mãe não ensinou o que é bom, não. Que graças a Deus ensinei só o que é bom, tá? Meu pai gostava muito de forró, né? Então, você fazia forró em casa. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. O terreiro tudo era grande. Ficava assim de jeito. Fazia forró em casa. Tava tocando sanfona lá, tava tocando violão, tá cantando, tá me dizendo. Tô na saúde. A vida é essa. Enquanto tá com saúde, tá vivo, tá com saúde, eu falo com todo mundo. E eu já aproveitava. Porque é a hora que ficar velho, acabou. Encostou no canto? Só Deus que tira. Hoje, não posso falar que eu gosto de fazer. Porque, ó, se for, manda chegar no fogão fazer comida, eu faço. Eu lavo minha roupa. Eu passo, mando vaso lá, tenho um terreiro grande. Leio pro terreiro. Vou na horta. Cato, mato lá das plantas que tem lá. É isso que eu faço. Não faz nada. Quer mioco? Eu sou feliz, graças a Deus. Como diz, aonde... Porque sempre a minha fita é comigo, né? Ela foi lá fazer de casa. Ficou comigo lá. Agora, onde ela vai, ela me leva. É como diz, conforme nós estamos aqui. O que eu quero, sabe o quê? O que eu quero? Saúde, amizade pro povo. Ouvi a hora que Deus te veja lembrar de mim. Ela lembra uma vez. Deus toma conta de você e guia os caminhos, né? Seus todos, vocês... Três que estão aí, todo mundo, né? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, aprendi lá em casa, né? Eu tava morando... Tava sorteira, né? quando eu comecei a aprender, mas não consegui continuar, não, parei. Porque eu não tinha prazo para aprender a tocar. Aí, à noite, meu pai não gostava de zoeira. Deu seis horas, já estava dormindo, tinha que saber até como que andava dentro de casa, casa de sualho, aí não tinha como aprender. Aí, depois estava namorando, ganhei um violão, aí, depois casei, né, e trouxe o violão, mas também é muito serviço, é menino para olhar, uma coisa, outra, e desistir de novo. Até que um dia, quando diz o meu abençoado, querido, genro, me deu esse violão aqui, aí eu estava tentando aprender, mas ainda não sei nada. Aí, depois, tinha um cabo lá na rua, ele tocava. Aí, eu tentava afinar o violão e sempre arrebentava as cordas, tudo que eu não sabia, eu sabia que estava desafinado, mas não sabia se tinha que apertar a corda ou voltar. Aí, pedi para ele, olha só o cabo, como que eu faço que estou estourando demais as cordas? Aí, ele pegou e me falou, na hora que você olhar a afinação, que ela estiver dando assim, aí você aperta mais, se ela estiver dando para cá, porque está alto demais, você não pode tocar mais, você vai estourar, arrebentar as cordas, tudo, você tem que voltar. Aí, que eu aprendi, mais ou menos, afinar assim. Eu trabalhava, costurava para as lojas, três lojas em Porto Firme, era Zé Santana, Kit Benjamin, Santão de Deco, Missy, então, eu costurei para as lojas, apanhava café para os outros. E, depois, eu vim para a roça, eu apanhei café no Sena, apanhei café para Duarte, apanhei café para os Nóia. Aí, de repente, saiu uma vaga para mim, que é a Naná, muito minha amiga, estava trabalhando no grupo lá, aí ela tirou 15 dias, aí me chamaram para trabalhar, trabalhei os 15 dias, vinha para casa, outra tirava licença, eu ia de novo, até que saiu uma vaga para mim, trabalhar. Aí comecei a trabalhar, aí me colocaram para trabalhar às 6 horas da manhã, eu tinha que estar na escola, e não tinha calçamento, não tinha asfalto, nem calçamento, tinha que ir descalço. Aí, que as poças d'água, que a gente encontrava, é que tinha que lavar os pés, secar para a gente não ir, entrar na escola descalço, com chinelo. E foi muita luta, trabalhando, porque comecei a trabalhar lá na escola Solon e Delfonso, não tinha como fazer as merendas, tinha que fazer merenda na escola Imaculada Conceição e carregar o caldeirão de merenda para repartir para os alunos. Outra hora, pegava uma vasilha e lá na avenida, na casa de Dona Rita, que ela era diretora na época, buscar banana para dar para as crianças. A água era água do laranjal, água muito suja. Aí ficava com dó dos meninos, tomar aquela água, aí buscava ali pertinho da escola, ali era a casa da banda, buscava na cisterna, então buscava na outra casa, longe, para colocar no filtro. O filtro, um filtro só na escola. Um dia o padre Rubim, era o tempo dele, chegou lá, tanto estava dando vazão a água para as crianças. Aí eu falei assim, tá padre, não era para ele ter feito essa pergunta, porque professora, tanto de criança, aí eu colocava um balde por baixo do filtro, outro por cima e deixava outro cheio. Eu falei assim, pelo menos a água de cisterna, não é água suja, aí não tem problema. Então foi essa luta, até que conseguiu. Hoje é que a escola estava boa para trabalhar, mas foi muito sofrido. Aí costurava, e a vida aqui na roça, quando eu não estava trabalhando, porque custou sair assim, a vaga direto, né? Aí, às vezes o próximo ano trabalhava, no outro a gente não sabia se ia trabalhar nem nada, mas aí nunca fiquei parada, apanhando café aqui na roça, e a luta aqui também da casa, é socar arroz no pilão, é socar café em coco, torrar, 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 muitas vezes, a gente não tinha, na época, o café, a gente tinha que parar o café lá, cozinhar ele, e socar, e pôr para secar, para até sair a casquinha, torrar, socar, outra vez, torrar e socar, isso aqui era muita luta, muita luta, né? Mas, graças a Deus, valeu a pena, né? E, faço muita coisa, só, eu não, quer dizer, não estudei, porque na época não teve como a gente sair, porque o pai da gente segurava a gente muito, mas eu não reclamo dele não, porque, graças a Deus, não me fez falta não, porque, poucas coisas eu sei fazer, mas dá para mim, porque, eu costuro, eu bordo, eu faço crochê, eu faço tricô, eu sei aplicar a injeção, não fiz curso, nada, mas sei aplicar a injeção, só mece para tirar um verno, seja na cabeça, qualquer pá do corpo, de qualquer um. Meus meninos, viviam assim, doentes, tinha que esperar, um homem ali, que está de chiquito, que está lá, chiquito da usina, eu trabalhava na prefeitura, aí tinha que esperar o coitado chegar da rua, para vir cá aplicar a injeção nos meninos, e quando estava chovendo, eu tinha que saltar o ribeirão, então ficava difícil, aí teve um dia que eu falei assim, eu vou lá na rua, vou lá na farmácia, Dona Jacir, uma farmacêutica que tinha, para mim trabalhar, lavar a rei, limpar a poeira, para ela me ensinar a aplicar a injeção, aí ela pegou, falou assim, não, Maria, vou te ensinar, aí ela explicou no músculo, como que aplicava, como que aplicava a outra, nas análises, aí explicou, e eu vim embora, aí foi um dia, já era quase meia-noite, aí bateu na porta, quando cheguei lá, era um vizinho, a Maria, vim aqui, sei lá, aplicar a injeção na minha menina, a menina com dois anos, aí falei para ele, mas eu nunca apliquei a injeção, o que eu sei é furar a orelha, eu furo, eu furo até com o brinco mesmo, mas nunca apliquei a injeção, e fiquei com medo de ele achar que eu estava com a má vontade de aplicar, aí ele falou assim, não, mas a dona Jacira falou que eu te chamasse, e na época era assim, eu não sei se não existia, como que é, a parede descartava, então tinha que ferver a seringa, aí eu peguei e chamei a minha esposa, vão comigo, porque é meia-noite, aí você vai voltar comigo, e fui, mas parecia que eu estava flutuando, meu coração batia, e eu falei assim, meu Deus, eu lembrava de tanta pessoa, que quem entende, aleijou, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, aí fui, fiz a minha parte, lavei minhas mãos bem lavadas, chego lá, a injeção era para partir, era para ser só a metade, aí parti direitinho, esperei a seringa esfriar, parti direitinho, tirei o ar, aí a outra vizinha, que virou a menina de bruxo, acho que eu molhei tanto o algodão com arco, que a menina chorou nem na picada da agulha, aí apliquei a injeção, e vim embora, o resto da noite eu não dormi, com medo, aí quando foi no outro dia, a gente não tinha na época fogão a gás, aí cendi o fogão de lenha, aí falei assim, agora vou fazer o café, vai lá para ver se, e a menina, o que aconteceu, aí eu mexia, ia no fogão, nas panelas, ia na janela olhar, aí assim que eu despachei, dezinho com mais dois meninos, para ir para o serviço, que eu cheguei na janela, o sol já tinha saído, aí vinha a menina correndo, no seu terreiro, eu estou graças a Deus, não teve perigo não, aí, mas aí eu vou contar direito, que aí passaram uns 15 dias, cheguei lá na rua, aí fui lá na farmácia, nem, acho que fui comprar um remédio lá, aí cheguei lá, a dona Jacira, Maria, meus parabéns, aí, mas na época eu tinha dado ela um pó-vilho, aí falei assim, ô dona Jacira, eu pensei assim, eu não estou fazendo aniversário, aí eu lembrei do pó-vilho, só fez os biscoitos, só gostou do pó-vilho, não Maria, é a injeção que você aplicou outro dia, eu falei, dona Jacira, você quase que me matou do coração, com medo, porque nunca tinha aplicado, ainda não é menina de dois anos, aí ela falou assim, ah, mas eu sabia que você tinha coragem, ô dona Jacira, coragem eu tenho, dona Jacira, mas e a responsabilidade? Aí ela pegou o rio, daí pra cá eu aplicava a injeção em todo mundo. Na capa de uma revista, eu vi o retrato, e bem tanto amei, ao ver o seu rosto, sorrindo feliz, confesso que quase chorei, a dor do amor é tão grande... aqui, quando eu comecei a viver, mesmo que eu vi que eu estava sabendo de coisas, eu tinha cinco anos. Quando o meu irmão faleceu, eu não me esqueço disso, eu estava ali perto dele, minha irmã mais velha, Titita, falou comigo assim, Diva, vamos buscar uma florzinha pra eu botar na mão no Domingo? Não, só vai Domingo, né? Vamos, eu fui, dei a mão à minha irmã, eu com cinco anos. Fui lá dentro, não é que nesta casa não, na Praça Juquinha Moreira. Nós morávamos lá. Fui lá no quintal, apanhamos as florzinhas de violeta, roxinha, fizemos aquele molhozinho, aquele boquêzinho, e eu vi e coloquei na mão dele. Antigamente era velado em casa, não é? E eu lembro disso como se fosse hoje. Viu? Aí, pronto, passaram-se os tempos. E eu gosto muito de flores, porque são seres vivos, não é? E requer cuidados também. Então, eu falei com minha sobrinha, Gina, falei, Gina, procura pra mim onde tem aquela planta que eu apanhei a florzinha. Pois ela procurou lá na roça, lá na fazenda, procurou e trouxe pra mim. E eu tenho ela aí. Certo? Na minha coleção de flores. E isso eu não esqueço. Marcou. Mas ele faleceu, por falta de recursos. Ele ia viçosa consultar a cavalo e pra um problema de arteriosclerose. Doença do coração. E papai mandava ele ir com um ajudante, né? o outro ia também a cavalo junto com ele. Chamava João. Nós chamávamos ele João Bichico. Não sei que rumo levou ele. Sumiu, né? Morreu. Deve ter morrido, né? Nesse meio tempo também eu fui crescendo e tal. passaram as irmãs carmelitas aqui e me procuraram aqui em casa. Aliás, me viram na casa de Dona Jacira casada com o meu primo, Lauro Janotti. Colocaram uma farmácia aqui. Lauro Janotti era o sobrinho do meu pai. Então passaram as irmãs carmelitas aqui e ficaram hospedadas na casa de Jacira. E eu, menina de 10, 11, 12 anos, por aí, a gente nunca via essas irmãs carmelitas, né? Fiquei assim empolgada porque elas gostaram muito de mim por causa da minha recepção a elas, né? Minha menina bobinha de um lugar que tinha apenas umas 50, 60 casas, né? Eu vim para o filme crescer assim. E com isso eu fui crescendo. Fui chamada pelo secretário da Educação para fazer um curso em Belo Horizonte. Em 1970. Fui para lá, fiquei num pensionato junto com professoras do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Sergipe. Eu tenho contato com elas todas. Sabe? e então fiz o curso lá. Saí muito bem. Fui designada supervisora da alimentação escolar. Um belo dia, eu fui chamada em Belo Horizonte para fazer um, assinar um termo de ajuste sobre a merenda escolar. chamava-se Senai, CNAE, CNAE, Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Agora passou para PNAE, Programa Nacional de Educação Alimentar. Fui para lá, mas saí muito bem. Viu? Vim designada a supervisora. Mas eu estava no hotel São Salvador, novinha. Fabi me conduzir, sabe? que nós temos um princípio de família. Nós somos família. Pai, mãe, irmãos. Então, eu fiz o curso lá, vim designada, doutor Ciro Maceu era secretário da Educação, professor Fontes, Emanuel Brandão Fontes, era chefe do Departamento de Ensino Primário, ficou admirado comigo, um velhinho, já faleceu também. Mas me tratava, falou comigo, diva, não precisa você pegar ficha para entrar no meu gabinete. Faz de conta que você trabalha aqui comigo. Eu chegava lá e era assim. Fui recebida pelo governador Magalhães Pinto, no Palácio da Liberdade. o rádio é um rádio, é um aparelho assim. Ali tinha oscilação e eu tinha um microfone na minha mesa. E aí, quando chegava a minha hora de falar, eu ligava o rádio e alô, PPC 32, Belo Horizonte. PPC 46, auxiliar de Porto Firme na frequência. Câmbio e desligava e eles lá me respondiam. Certo? Ô diva, tudo bem e tal? Nós estamos precisando falar com Piranga. Alô, Piranga, 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 Netinha, por favor, atenda aí. Trinta e sete, Piranga. Ô netinha, Belo Horizonte está reclamando de sua presença. Comunique com eles lá. Tchau. PPC 46, sai fora do ar. Piranga era de 37. Pro futuro, eu peço a Deus que seja condescendente comigo e me ponha até muitos anos a mais. Certo? E eu quero ser essa diva que existe aqui. Sou muito feliz. Feliz mesmo. Viu? Trabalhei 30 anos naquela escola ali, dando aulas. Hoje eu tenho alunos, médicos, advogados, todos que me procuram aqui. Eu vivo minha vida feliz, graças a Deus. Eu acho que a gente ter saúde é gozar de uma felicidade fora do comum. Não é? Teve um dia há poucos dias ordenou um bispo aqui. Você ficou sabendo? Tá. Ele estudou na escola que eu criei lá nas posses. Certo? primeiro ano dele foi lá nessa escola que eu fundei. Tá. Eu não pude ir não porque minha casa é o seguinte, minha casa é uma casa da família. Ela tem meu nome porque meus irmãos deram pra mim. Ela era assim. Mamãe recebeu uma herança lá de Guaraciaba. Eu conceitei, ela fiz aquela do meio e hoje ela é assim. O dinheiro que eu recebi depois que eu aposentei eu pus nela. Certo? Eu quero viver bem feliz. Olha, gente. Viver feliz é ter tudo o que deseja. O que que eu mais desejo? Minhas flores. Eu tenho, sou feliz. Saúde em primeiro lugar. Não é? Não sou de ficar ó, mandando tudo que vem, não. Eu tenho minhas escolhas que eu como para viver. Não é para encher barriga, não. Tem uns 20 anos que eu tenho o mesmo peso. Durmo bem, deito lá pelas 11 horas da noite, acordo às 5 horas da manhã, direto. E sinto que eu me satisfez daquele sono. Certo? Então eu vivo a vida assim. tranquila, graças a Deus. Que eu acho que nós professores abrimos os olhos das crianças, gente. Eles nascem sem saber nada. Quando vai para a escola, é a gente que abre o olho deles. Eles são aquilo que a gente quer. A meninada vinha toda me buscar aqui em casa para dar aula. antes, os pais entregavam os meninos e obedecem a dona diva, porque ela é mãe de vocês aqui dentro. Os pais falavam assim. eu novinha, 19 anos, 42, filho. Ser idoso não é olhar o tempo passar pela janela sem esperança do amanhã. Não é ficar tricotando no sofá ou olhando os netos parecendo que isso é a única coisa que ainda resta a fazer na vida. Ser idoso não é ter muitos anos de vida de tal forma a se achar que o único recurso é pensar no passado. Ser idoso é mais, é receber amor, é merecer respeito, é ter reconhecimento de tudo quanto fez e plantou ao longo de sua jornada. É saber que ainda há tempo para aprender e ensinar. É olhar para o céu e saber que o amanhã existe e será bem melhor do que o hoje foi. É saber que existe sempre um motivo para sorrir. Ser idoso é ser como é e lutar por um único objetivo. A felicidade é algo que todos independentemente da idade têm o direito de usufruir. Então aprenda a ser feliz independentemente da sua idade. Mas enquanto ela sorriu Mais saudade eu sentia O sol lá em cima tão quente Esfriou de tristeza ao ver ao ver-me chorando Até parecia criança ao ver sua bola querida me chando Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista que acaba que acaba no mês ou menos talvez com a capa daquela revista mais Mas enquanto ela sorria mais saudade eu sentia Mas enquanto ela sorria mais saudade eu sentia ao passar pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria Então me chamou a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria Segui Segui meu caminho mas não consegui esquecer nunca mais a imagem Eu quis retornar e a revista rasgar mas confesso não tive coragem Quanto mais ela sorria Mais saudade eu sentia Quanto mais ela sorria Mais saudade eu sentia e a revista Obrigado.